Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Rias do Inter perdem para a Ferroviária e precisam da vitória do jogo de volta para seguir sonhando com o título do Brasileirão Feminino. Quarta rodada do Gaúcho de futsal teve chuva de gols na rodada do final de semana. E ainda, a entrevista com o Tiel Andrade, da MC Tubarão, que prepara três carros para a disputa do Brasileiro de Endurance, sábado, no Velo Parque. Bom dia! Muito bem! Abrimos o TVA Esportes e hoje falando do Brasileirão Feminino no primeiro confronto pelas quartas de final entre Inter e Ferroviária. As paulistas levaram a vantagem na partida disputada em Caxias do Sul. Com a derrota, as gurias coloradas agora precisam vencer a partida de volta em Araraquara. Se conseguirem a vantagem por um gol, vão levar a disputa para os pênaltis. Para avançar direto, precisam marcar dois ou mais de diferença. A partida começou com o Inter tentando se impor para fazer valer o fator local, mesmo que jogasse em Caxias do Sul. Logo no início, chute por cobertura de Sandoval obrigou a goleira Luciana dar um passo para trás para salvar. Aos 11, veio a melhor chance para o Inter. Capelinha lançou Tamara Bolt pela direita. A ponteira ganhou na velocidade da defesa e cruzou rasteiro. Priscila chegou atrasada e não concluiu. Aos 37, na cobrança de lateral, Daiane recebeu pela direita e fez cruzamento na medida para a capitã Luana, sozinha na área, bater de primeira e superar Gabi Barbieri. Ferroviária, 1 a 0. Para a partida de volta, a atacante Belém Aquino será desfalque. Ela recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspensa. O jogo de volta está marcado para domingo, 10 da manhã, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Agora a gente fala de automobilismo aqui no TVA Esportes. No próximo sábado, o Autódromo Internacional do Veloparque, em Nova Santa Rita, vai receber os carros mais rápidos do país para a disputa da terceira etapa do Brasileiro de Endurance. E para falar um pouquinho mais sobre a corrida, a gente vai conversar com o Thiel Andrade, da MC Tubarão, equipe de Campo Bom, e que está preparando alguns carros aí para essa categoria GT4. Bom dia, Thiel. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TVA Esportes. Uma semana de muito trabalho, né? Bom dia aí, ouvintes. Bastante trabalho. Começou já. Na verdade, o trabalho nunca para, né? Só que em semana de corrida de Endurance, para vocês terem ideia, vai ser aqui no Veloparque, é essa. Amanhã a gente já tem treino, um treino particular com uns carros. Então a gente fica na pista, teoricamente, de terça a sábado, entendeu? Então é uma semana bastante corrida mesmo lá no Veloparque para nós. Muito bem. Bom, quantos carros e quais são os carros que estão sendo preparados aí pela equipe? Nessa etapa, um dos carros, que é a Mercedes, não vai vir por causa de um contratempo com as datas aí de um dos pilotos. Mas então a gente vai ter... A gente tem, teoricamente, quatro carros na categoria GT4, que é a Mercedes, o Mustang, o Audi e a BMW. Então nessa etapa, a Mercedes não vem, a gente fica com o carro da... Um dos box fica a Outlog MC Tubarão, que é uma equipe que a gente tem em parceria de São Paulo, que é a Mercedes e o Mustang. Então nesse box vai ficar só o Mustang, essa etapa. E temos os pilotos Flávio Abrunhosa e o André Moraes Jr. E no outro box fica a nossa parceria com a MC Tubarão Eurobike. A gente tem a BMW da Eurobike e o Audi TCR da Eurobike. Então são os pilotos no Audi, normalmente é o Henry Visconde. E ele sempre convida algum piloto. Na primeira etapa, na outra etapa lá em Goiânia, foi o Philips Tire. E na BMW a gente tem uma dupla de pai e filho, que é o Vitor... Foresco é piloto da Stock Car. Oi! Oi, estão te ouvindo. Oi, Lucas Foresco é piloto da Stock Car, faz parceria com o pai dele na BMW nessa corrida aqui. Estou ali todo ano, na verdade. Claro, é difícil diferenciar, mas rapidamente, assim, existem características diferentes de cada carro? O que dá para falar um pouquinho de cada um, assim, de diferença até de característica de cada um desses bólidos? Os quatro carros são diferentes, porém, na categoria GT4, eles passam por um BOP, que a gente chama, para equilíbrio desses carros, entendeu? Um, às vezes, tem mais potência e é mais leve. Então, tem essas... A gente vai... O próprio campeonato equaliza esses carros para eles ficarem todos disputando nessa categoria GT4, entendeu? A gente fala, o BOP equaliza a performance dos carros para a categoria GT4. Bacana. Bom, gostaria de estar na pista, com certeza. Sofre muito nos boxes, Tião? Cara, eu acho... A gente que é piloto também, no boxe, é mais complicado ficar no boxe do que ficar na pista, sabe? Porque a gente não está dentro do carro vendo o que está acontecendo, então a gente fica bastante apreensivo na... Sempre na televisão e no rádio ali, né? Sim, com certeza. Bom, a categoria Endurance hoje, atualmente aí, ela ficou muito cara? Como é que dá para falar um pouquinho justamente da categoria atualmente? Cara, é uma categoria que foi oriunda aqui do nosso antigo gaúcho de Endurance, que agora até está voltando também. E a gente começou essa categoria lá nos anos 90 e alguma coisa, foi indo, indo, indo. Ela criou uma proporção tão grande e hoje a gente tem praticamente quase que só carros importados e protótipos nacionais com os protótipos importados. Então, a gente tem hoje os carros na categoria P1, que são os protótipos, né? Os carros mais rápidos do Brasil, né? E, teoricamente, assim, ela tem um custo alto no nosso padrão, que a gente já estava acostumado aqui no Sul, né? Mas, se tu for comparar com uma categoria tipo Stock Car, o custo é praticamente a metade. Porém, o nosso tempo de pista é bem maior do que uma Stock Car. A gente tem uma corrida de três horas, muitos treinos, entendeu? Então, o quilômetro rodado, teoricamente, é um dos quilômetros rodados mais baratos do país, quase, entendeu? E os carros em si, se tu levar em consideração o carro, se tu pegar em uma pista de Interlagos, os carros da P1 nossos são praticamente dez segundos mais rápidos que os carros da Stock Car, né? Mais que dez segundos até. Então, a evolução técnica dos nossos carros são muito altas mesmo. Mesmo diante desse cenário, sendo o cara, ela tem espaço para crescer bastante ainda? Se percebe? Sim, a gente tem muita gente do centro do país, né? Que procura muito essa categoria por ser uma categoria que normalmente anda um profissional e um amador, entendeu? Então, fica esse balanço legal. E os carros, né? É uma categoria diferente, às vezes, tu vai olhar Stock Car. Difícil, às vezes, ver ultrapassagens. Tem poucas ultrapassagens, às vezes. E, na nossa categoria, como são várias categorias correndo junto, que é a P1, a GT3 e a GT4. Então, a gente tem muitas categorias e bastante diferença de velocidades de carros. Então, fica bastante atrativo para o público, entendeu? O público adora porque tu está vendo ultrapassagem toda hora. Bacana. Bom, falando sobre a Subturismo, o Gaúcho é a principal categoria no Rio Grande do Sul. Na última corrida em Velopark, vitória certa da MC40, acabou escapando ali nos minutos finais. O que dá para avaliar justamente da Subturismo nesse momento ou da própria MC40? Cara, falando em categoria, a Subturismo hoje teve um crescimento gigante. A gente está com média 40 carros, entendeu? Ela vem crescendo muito. É uma categoria que, justamente, tem vários... Tu pode correr com vários tipos de orçamento, entendeu? Tu corre com o carro desde a categoria GT, que é a que a gente anda, e até a categoria de marcas, entendeu? Então, é bastante... tem bastante atrativo para... Sabe? Então, e está muito legal, muito... O público está gostando demais. Os carros são muito bonitos. A gente tem o nosso protótipo MC40, que é um carro silhuete, né? Que a gente chama, né? É um protótipo, uma bolha de... A gente fez uma bolha inspirada... A bolha é a carenagem, que a gente diz, né? Inspirada no lendário Ford GT40. Então, hoje a gente corre contra a Lamborghini, contra a Ferrari, contra outros carros silhuéticos que também andam com a gente. E nessa última etapa, a gente estava com a faca e o queijo na mão e acabamos sendo traídos pelo alternador, que é uma peça eletrônica aí, que acabou passando por um... A gente acredita que foi um superaquecimento, alguma coisa assim, e acabamos ficando a pé, a três voltas do final. Então, foi dolorido, mas paciência, coisa que acontece, e vamos tentar sanar esse problema para a próxima aí. Bacana. Maravilha. Bom, só para finalizar rapidamente aí, tem a volta da clínica de pilotagem do MC Tubarão também, né? Ah, a gente está fazendo vários carros... A gente sempre foi envolvido com clínica de pilotagem, a gente tinha escola de pilotagem na época da... Lá em 2009, começamos com a Volvo, depois em 2013, começamos com a Audi. E hoje a gente estava precisando de um carro diferente, um carro com câmbio automático, com borboleta no volante, porque é o futuro hoje, né? Muitos pilotos hoje não sabem mais usar carro manual, né? E acaba sendo um carro... O carro manual é um carro muito fácil do piloto errar e estragar o equipamento, né? E hoje os equipamentos são todos muito caros, e para isso a gente está montando hoje um Volvo C30, com câmbio borboleta, que a gente chama, para pegar essa... Tanto agulizada nova, quanto o pessoal mais de idade, fazer um carro bem atrativo para ter... Voltar com essa clínica aí, que tem muita gente pedindo, muita gente do Estado, muita gente de fora do Estado. Então, está praticamente... Acho que dentro de um mês a gente já volta a oferecer esse produto aí para o pessoal. Legal, maravilha. Tchau, Andrade. Olha, obrigado aí por nos atender aqui mais uma vez no TVA Esportes, falando um pouco do automobilismo, falando justamente sobre a endurância aí. Boa sorte, boa semana de trabalho e sucesso sempre, hein? Grande abraço. É, isso aí. Agradecer o espaço aí. Muito obrigado a todos aí. Valeu. Grande abraço, Tielo. Bom, e 11 equipes participaram no final de semana da segunda edição do Festival Internacional LGBTQIA+, de vôleibol. A competição foi disputada em Santa Maria. As partidas foram disputadas em diferentes ginásios do Centro Desportivo Municipal. Em uma final acirrada, o Galáticos de Porto Alegre venceu o Viva Vôlei A de Santa Maria por 2 a 1 e se sagrou bicampeão do festival. Na disputa pelo terceiro lugar, se enfrentaram Vila Vôlei B de Santa Maria e Green Vôlei de Porto Alegre. A equipe santamariense venceu a disputa por 2 a 1 e garantiu o seu lugar no pódio. O festival contou com a presença de 11 equipes participantes de Santa Maria, Porto Alegre, Canoas, Júlio de Castilhos e Ijuí. E a quarta rodada do Gauchão de Futsal começou na sexta-feira, com vitória de 1 a 0 da Iesco Futsal de Carazinho sobre Horizontina. E no sábado, mais seis partidas. Começamos falando do jogo que teve dez gols. O Atlântico recebeu o passo fundo em Erechim, saiu perdendo de 2 a 0, mas virou e fez 7 a 3. Com isso, a equipe erechinense conquistou a segunda vitória na competição. Em espumoso, a NBF de Novo Barreiro conquistou uma importante vitória sobre o Guarani. O time visitante teve um bom desempenho, garantindo os três pontos ao vencer por 4 a 2. Em Lajeado, a Alaf conquistou a primeira vitória na competição, venceu a AVF de Vacaria por 3 a 2. Takumi definiu o placar. A Alaf tem quatro pontos, enquanto a AVF ainda não pontuou no Gauchão. Lagoa Esporte Clube e a Age de Guaporé se enfrentaram em Lagoa Vermelha. Em partida muito disputada, as equipes empataram em 3 a 3 e seguem com cinco pontos na tabela de classificação. No sábado, mais duas partidas. A AMF recebeu em Marau a Associação Esportiva Uruguaianense. Um belo chute de Lucas Pérez definiu o placar nos últimos minutos e garantiu a vitória da AMF por 2 a 1. As duas equipes estão empatadas com quatro pontos na classificação. E diante de seu torcedor, o Santa Rosa virou o jogo contra o Cerca de Casca. Saiu perdendo por 2 a 0, mas Alex confirmou a vitória do Santa Rosa. Com isso, a equipe cola nos líderes com oito pontos e o Cerca segue com nove. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri